A Casa Cor sempre fez parte daquilo que eu vivo, que eu amo, e eu acho que é uma forma de você mostrar aquilo que você gosta e aquilo que você acredita. Eu falo que a arquitetura é um contexto. A arquitetura não é só eu projetar uma casa. Quando a gente faz arquitetura, a gente fala sobre essência, sobre o morar, sobre o querer. É algo que é pensado como um todo. E por mais que a gente acredite nessa arquitetura que agrega valor, nesse layout que agrega valor, a gente sabe que o que toca mesmo o coração das pessoas são as pessoas. Então a gente quer fazer uma arquitetura para as pessoas. O projeto para a gente é uma vitrine de quem a pessoa é. A gente quer que a pessoa se sinta em casa. Esse projeto aqui que nós fizemos, que é o Dessan, ele foi projetado por duas pessoas. Mãe e filha. Então a mãe, que sou eu, com toda aquela experiência ao longo dos anos de fazer projeto, de traduzir o cliente, e a filha que veio com a inovação, com a tendência, com a tecnologia, com aquele desejo de fazer algo diferente. O Dessan, ele é parte de um decorado da IBM. É um apartamento bem grande. Hoje é o apartamento de maior padrão da IBM. Então a gente optou por trazer a sala, o lavabo, a cozinha, né? E priorizar mesmo os ambientes principais. E acho que foi uma escolha muito assertiva para a IBM e para a gente também. E a ideia principal que a gente quis trazer foi o aconchego. Então é uma sala que ela é muito grande, mas a gente escolheu fazer um único estar que ele fosse em conjunto. Então a gente sentou para desenhar o layout e a gente falou, gente, que é um layout único, que fosse uma única sala, que não tivesse TV para a gente priorizar mesmo a interação entre as pessoas e que fosse algo que abraçasse o espectador. Então mesmo a pessoa que ela está ali na cozinha, que tem um aqui sentado no sofá, um ali cozinhando, eles ainda assim estão numa interação. Uma vez que a cozinha é aberta, a gente tem essa ideia do open space, assim, tudo muito amplo, tudo muito conversando. Então observando todo o nosso ambiente, vocês vão poder notar que tudo que a gente tem, as coisas conversam entre si. E nós usamos no lavabo um ripado de metal verde, que foi pintado na cor do verde da coral. Algumas escolhas que a gente decidiu manter do nosso decorado foram o piano, que para a gente era um elemento chave do projeto, é algo que a gente queria trazer de diferente. E esse piano era a essência do nosso projeto, porque o piano, ele traz aconchego. A gente precisava ter um piano de cauda. A gente acredita muito no olho no olho, a gente acredita muito no sentar-se à mesa, a gente acredita muito em memória, a gente acredita que a maior parte das nossas memórias, das histórias que a gente tem para contar da nossa vida, acontecem dentro de casa. O nosso ambiente é um ambiente que convida, nós estamos convidando. Convidando as pessoas para virem à Casa Cor, desfrutar do nosso ambiente, e sentir o nosso ambiente, e querer estar no nosso ambiente, você estar e falar assim, nossa, eu não quero sair mais daqui. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo. O nosso objetivo. O nosso objetivo. Obrigado.